Dia! 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 Vai ter almoço aqui hoje? Vai, ué! Por quê? Bom, é que, é que... É que o quê? Você, por favor, reserva uma mesa pra três? Três pião? Quatro! É que ainda tem o seu lotério. E seu lotério é pião? Não, ele não. Só eu e o Zé Camilo aqui. E o filho dele, o Zeca. Ah, o Zé Camilo eu já conheço. É o pião vileiro que toca na rádio. Eu e o Top são o pião da comitiva do filho do Demo. Ah, eu achei que você trabalhava na fazenda do seu lotério. É, entra uma boiada e outra, a gente dá um dião por lá, não é não, Pio? É, dá uma ajudinha. Ah, e você toca viola que nem ele? Ah, que nem ele, que nem ele não, mas arranha. O Top é modesto demais. Quando ele se pega a tocar, as moças da comitiva ficam todas suspirando por causa dele. Ah, o Zé, por favor, reserva a mesa e a gente parca depois. Pode deixar. Enté? Enté. Enté. Enté.